Música Fala minha galera, beleza? Sou Tony na trilha e hoje eu estou passando aqui na Vila Cachoeira Distrito de Léus, no sul da Bahia, para estar atualizando você que vem acompanhando aí as chuvas As fortes chuvas que vem caindo aqui no sul e extremo sul da Bahia, beleza? A situação aqui também não está nada boa aqui na Vila Cachoeira Em alguns pontos aqui a água já está chegando bem próximo das casas, tá bom? E as pessoas aí seguem aí apreensivas, com medo de ter que sair de última hora aí E ter que abandonar suas casas mais uma vez, né? O cenário vem se repetindo aí de mais chuvas, chuvas fortes nesse ano de 2022, né? Em 2021 tivemos esse mesmo cenário E a situação realmente é tensa e preocupante aqui no sul da Bahia, tá bom? Em várias outras cidades aqui do município também vem chovendo bastante E algumas cidades aí, algumas pessoas já tiveram aí que desocupar suas casas aí Com o Nibica aí, Itapé, entre outras cidades aí Mas é isso, vamos ficar na torcida para que dê tudo certo Para que essa chuva passe logo, tá bom? E eu estou passando aqui mais uma vez só para estar atualizando você do que vem acontecendo, tá bom? Você que acompanha aí o canal, o conteúdo, os conteúdos aí do canal Tony na Trilha Meu forte abraço a todos Assista o vídeo até o final, tá bom? E compartilhe esse vídeo também aí com seus familiares Deixe aí também o seu like, tá bom? E ative o sininho para estar recebendo as notificações dos próximos conteúdos E até o próximo vídeo, beleza? Valeu, forte abraço a todos aí Segue o vídeo, hein? E ative o sininho E ative o sininho para estar recebendo as notificações dos próximos E ative o sininho para estar recebendo as notificações dos próximos E ative o sininho para estar recebendo as notificações dos próximos E ative o sininho para estar recebendo as notificações dos próximos E ative o sininho para estar recebendo as notificações dos próximos E ative o sininho para estar recebendo as notificações dos próximos E ative o sininho para estar recebendo as notificações dos próximos E ative o sininho para estar recebendo as notificações dos próximos Obrigado. Obrigado. Obrigado.